humm é tão bom comer aqui um açaí não mano vou até pegar de novo velho velho se assim não vou pegar ele aqui na minha mão velho Barry Allen Oi é tem um novo vilão a solta ah não velho só mais uma que me aparece o zoom quem o zoom quem o zoom tá velho mas você sabe a cidade já voltou não velho foi o que que tinha coisa daquela cidade foi o flash reversa o zoom o zoom velho o zoom é mais rápido que eu sim tá bom vai embora então mano velho o zoom não velho mais uma que me aparece velho mano de uma cidade para outra velho de uma para outra mano é quinhentos quilômetros velho eu não quero ir lá só para lutar com ele se ele nem tiver lá vai quinhentos quilômetros para mim um minuto velho mas é muito preguiça velho não velho por que logo foi acontecer a tempestade que e logo caiu um raio em cima de mim velho porque meu amigo porque ai agora tem aquele novo bostinho lá do flash e azul mano eu quero conhecer aquele mano acho que é bom ele fazer dupla com ele né com a ili né o eli allen sei lá esqueci o nome do meu sobrinho velho velho minha vida tá muito triste velho cisco meu único amigo por enquanto minha mãe morta meu pai preso foi o reverso flash que fez aqui dali mano vinguei consegui vingar e meu pai foi acusado ainda velho e 15 anos depois eu ganhei minha velocidade velho mano mas velho o zoom também tomou o zoom tomou uma velocidade de 9 velho ele tá muito mais rápido que eu velho mano eu preciso treinar velho cê é louco